Música Superior Tribunal de Justiça nega salvo conduto de homem acusado de participar do ataque à produtora Porta dos Fundos em dezembro de 2019. Eduardo Fauzi é investigado pela participação no atentado contra a sede do canal Porta dos Fundos no Rio de Janeiro. Ele é acusado pelos supostos crimes de homicídio tentado e explosão. O ataque aconteceu na madrugada do dia 24 de dezembro em represália ao especial de Natal da produtora, que insinua Jesus vivendo uma experiência homossexual. Um mandado de prisão foi expedido no dia 30 de dezembro, mas não foi cumprido porque o acusado viajou para o exterior. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro chegou a negar um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa. Eduardo Fauzi queria voltar ao Brasil sem o risco de ser preso, o que para o TJ poderia permitir que ele interferisse nas investigações. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com um habeas corpus preventivo, alegando que a prisão foi decretada sem embasamento jurídico e sim por pressão da mídia. Mas para o ministro relator, Rogério Schietti Cruz, não há flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal do Rio de Janeiro que justifique a intervenção do STJ. Ao negar o pedido da defesa, o relator disse ainda que o habeas corpus não pode servir de instrumento para afastar as regras da competência judicial. Tchau!